A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 39 a 56. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel viu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou-o do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel e depois voltou para casa. Estamos celebrando hoje a Assunção de Nossa Senhora. Festa litúrgica que ocorre no dia 15, mas a sua comemoração passa para o domingo mais próximo, e é o domingo de hoje. Celebramos o fato de que Nossa Senhora, tendo sido preservada de toda a mancha do pecado, foi também preservada da corrupção da morte e foi elevada ao céu em corpo e alma. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora é celebrar esse amor misericordioso que a mesma Virgem Maria cantava no Magnificat quando foi à casa de Isabel. A bondade de Deus que olha para a pequenez humana e faz com que essa pequenez seja elevada à mais alta dignidade. E a Virgem Maria, justamente por ter sido aquela humilde serva que se colocou à disposição de Deus, ela foi elevada e todas as gerações a chamam de bendita, bem-aventurada, feliz. Daí o sentido das grandes festas marianas que a Igreja Católica celebra durante o ano. Celebrar a Assunção de Nossa Senhora é ter a certeza de que nós temos uma mãe no céu, é ter a certeza de que todas as realidades humanas venham a ser valorizadas, reconhecidas, na sua importância, justamente porque nós somos destinados a uma vida sem fim, na eternidade junto com Deus. Maria passou na nossa frente, chegou na nossa frente, mas olhando para ela, nós também podemos seguir a mesma estrada. É palavra de vida eterna.